Vamos ao vivo direto de Campo Grande para falar com a nossa equipe da CBN, a emissora que compõe o Grupo RCN. E eu já estou aqui com o Gerson Assof, que está lá no Museu das Ilusões. Jefferson, Gerson, desculpa, tudo bem por aí? E aí, Mari, bom dia para você por aqui. Tudo certo? Muito legal, viu? Estou aqui para apresentar para vocês uma novidade que está em Campo Grande, mas com certeza é uma novidade para todo o Mato Grosso do Sul. O pessoal tem que vir conhecido. Eu estou, nesse momento, no Shopping Bosque dos ITs, e foi montado aqui o Museu das Ilusões, o maior acervo do mundo, né, professor? Quem está aqui para falar com a gente é o Paulo Zimmermann, ele é diretor do museu. E, Paulo, deixa um convite para o pessoal, fala como é que vai ser essa experiência de quem vier visitar o Museu das Ilusões. Olha, venham conhecer o Museu das Ilusões. Aqui você vai perceber que o seu cérebro nos engana, nosso cérebro nos engana o tempo todo. O projeto é muito interessante, muito intrigante e muito, muito divertido. São mais de 70 peças de ilusão de ótica, peças, quadros, ambientes especiais, imagens 3D. É impossível entrar aqui e sair inerte do evento. Olha, Mari, tudo muito legal mesmo. Para dar aí para vocês um gostinho do que tem aqui no Museu das Ilusões, eu vou agora com o professor mostrar aqui a Sala James, apelidada por eles carinhosamente como a Sala dos Gigantes. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho, fica assistindo aí. Olha só. Aqui. Paulo, diretor. O nosso cérebro se fica realmente muito legal, toda essa experiência aqui no Museu. Essa é a sua luta, o que o professor disse, tem vários. Então fica aí o meu convite, Mari, para você e todo o pessoal dos 3 da Lua, de visitar aqui o Museu das Ilusões em Campo Grande. these 3 da Lua já vem aqui. E aí